E aí galera, beleza? Flash Zito Nara e hoje quero trazer pra vocês os vazamentos da Season 17, incluindo muitas armas upáveis, o RP e também o sistema de Tier Reward. Então já vai deixando aquele like gostosinho, compartilha com a galera pra galera ficar informada sobre todos os vídeos, tutoriais e informações gerais de PUBG Mobile e bom, bora lá. Começando aqui com essa skin que vocês já viram já no início, enquanto eu tava fazendo a introdução, você sabe que essa skin é do Tier Reward. É uma skin bem interessante, temos ali o pacote dela completo, né? Eu vou estar mostrando a máscara com mais detalhes pra você ver. É a famosa máscara do boi, do corno, então se você quer adquirir, você tem a chance de adquirir gratuitamente. Bem simples e bem fácil de se pegar, beleza? Temos uma arma que eu acho muito legal, que foi, digamos, como recompensa desse Tier Reward, que é a WM. Então eu acho bem legal isso daí, eu já tava enjoado de vir Rambo, MK foi um diferencial ali, mas o restante era Mini 14, eu acredito que essa WM vai ser legal porque muita gente não tem skin de AWM. Agora vamos falar um pouquinho sobre o paraquedas que vai ser mostrado aí na tela pra vocês e também alguns detalhes dele. O detalhe dele mudou bem pouco ali no S e o 17, na minha opinião eles mudaram bem pouco, mas sempre vai seguir, né, esse design que a gente tá acostumado a ver, né, de paraquedas. Então o paraquedas pra mim nunca vai impressionar tanto, esse daí até que mudou um pouquinho, mas não é algo tão chamativo. Temos a borda, a borda aqui que é a clássica, né, que vocês estão acostumados, só muda ali o S e a Season que vai tá, né, que no caso essa que vai vir é a S17, né, que é a Season 17. Então pra mim não muda muita coisa, beleza? Bom, agora eu quero trazer uma novidade incrível pra vocês, vamos lá. Temos a SKS Upável, galera, eu realmente quero pegar ela. Ela não é tão básica assim, tem leves detalhes, mas eu gostei, tá? Temos essa skin, que pra você que gosta de skins mais, digamos, não tão extravagantes, mais black nessa pegada, até que eu achei legal, tem coisas que eu nem olhei muito direito pra pegar como primeiras impressões do vídeo, beleza? Essa roupa eu gostei, realmente é uma roupa que eu usaria como skin do meu personagem, então eu acho que essa parte aqui da SKS vale muito a pena pra você tentar pegar material, tentar pegar SKS e principalmente essa roupa. Então realmente é a única caixa que eu vou aconselhar vocês a pegarem, principalmente se você quer upar uma outra arma, é interessante você tentar pegar essa caixa porque tem o material ali, então sempre quando tiver caixas assim, desse estilo, focado na arma, com algumas skins, pequenas skins e também materiais, vale a pena você pegar nela ou utilizar o modo de roleta, beleza? Então fiquem sempre cientes, a forma de você pegar material com mais facilidade é nesse sistema. Bom, ela não tem tantos níveis, tá? Mas eu achei bonita ela, ela não tem tantos detalhes extravagantes, mas na minha opinião ficou bem completinha, ficou bem legal. Esse daí é o nível 1, tá? Que vocês estão vendo aí, ó, o nível 1 já tem leves mudanças ali na frente, o efeito do abate, né, quando você finaliza o cara, quando você chega a finalizar o cara tem essa fumacinha que a gente já tá acostumado, né, só muda a coloração, os leves detalhes ali. Agora a gente tem um formato nela um pouquinho mais diferente, né, na parte de trás ali, na coronha, digamos assim, a gente tem leves mudanças já, um upgrade a mais dela. Tem o Killmance, que eu achei legal, vermelhinho, bem básico, interessante, bacana, me lembra muito a do Lagarto, né, que é aquele verde, mas bem básico, sabe, não tão chamativo assim. E ela com detalhe completo, que na minha opinião ficou muito bacana, ficou muito legal, e eu realmente vou tentar pegar ela, porque vale a pena, na minha opinião ela vale muito a pena. Eu acho que é algo que, se você quer tentar, como eu disse, pegar skin de arma, sempre pega nesses tipos de baú, porque é o mais proveitoso possível. Agora temos a KM, né, essa KM só mostra o que o Mensage, a gente não consegue ver os detalhes dela, do design dela, né, mas a gente sabe que é a Gilly Dragon, a KM nível 7. Então, isso é legal, tá vindo bastante skins, tá, tem essa car que eu não sei mais ou menos como que vai funcionar ela, mas provavelmente ela vai ser de algum sistema aí, ó, porque ela é o Pavel também, ó, é a Moonlight Grace, provavelmente ela é uma skin que vai vir no final ali do ano, né, eu acho que não vai vir por agora, vai vir no final do ano, mas eu quero essa car, realmente é uma car muito, 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 muito foda. E, galera, tem muita novidade. Ó, tem a QBZ, finalmente uma QBZ com a Bat, você que gosta de jogar Sunhawk, finalmente você vai ter a QBZ, que é uma arma natural de Sunhawk, né, principalmente quando você cai em Bootcamp, o que você mais acha é a QBZ. E agora vai ser bacana se você conseguir pegar ela. Agora temos a Uzi também, bastante Uzi, eu tenho quase todas as Uzi, e essa daqui, ó, é a Romantic Moments, é momentos românticos, então a gente já sabe que vai ser uma skin bem bacana, provavelmente com os detalhes avermelhados, né, ou rosas, a gente vê aqui o feed ali que aparece uma rosinha. Essa animação é daquele set que eu mostrei no vídeo anterior, se você não viu, dá uma conferida no vídeo anterior, que tem sobre as novas caixas que vão lançar em breve. Lembrando que isso, tudo que tá sendo mostrado aqui, é da Season 17, que ainda vai lançar esse ano, provavelmente no finalzinho ali de dezembro, quer dizer, no início de dezembro, né, mais ou menos ali, ou possa lançar até um pouquinho antes. Então fica aí na espreita, temos essa, digamos, essa panela que é temporária e a gente ainda não tem tanta informação, tá, mas é uma panela roxa. Bom, sobre algumas coisas que eu quero dizer pra vocês, galera, vai mudar muita coisa nessa parte do lobby que você tem, tá, você vai ter uma função melhor pra colocar suas skins, eu acho que vai ficar mais funcional, vai ficar na parte lateral esquerda, tá, temos emojis novos, como vai ser mostrado aí na tela pra vocês, a gente não sabe se vai ser do sistema das caixas, tá, que a gente mostrou as roupas anteriores, ou se vão ser parte do RP. Esse daí eu achei bem legal, é tipo a dança dos cisneis, né, pra quem conhece, ó, é exatamente a mesma coreografia, ó, em homenagem à dança do cisnei lá, eu só esqueci o nome do negócio do cisnei aí, enfim, tem um teatro e tudo mais, é bem famosa essa dança. E galera, já vai deixando aquele like gostosinho, compartilha com a galera pra galera ficar informada sobre todos os vídeos, hein, deixa aquele like e comenta muito, eu quero saber se vocês estão satisfeitos, insatisfeitos, eu sempre tô olhando todos os comentários, respondo a grande maioria, então eu quero que vocês comentem bastante, esse emoji eu gostei bastante, muito mesmo, eu acho da hora, olha que top, na moral galera, realmente o PUBG assim, ao mesmo tempo que de vez em quando ele deixa a gente muito insatisfeito, em alguns quesitos ali a gente fala, meu Deus, agora ele acertou, mas é aquele lance, vamos ver quanto que vai ser tudo isso, né, porque eu pelo menos sou azarado, vocês já viram já eu abrindo 280 caixas e não pegando praticamente nada, mas tem muita gente que tem sorte, espero que todos vocês sejam sortudos aqui do PUBG Mobile. Bom, tem esse novo emoji aí, que aparentemente você tá com uma cabeça de dragão, eu acho, fazendo um ritual, não sei se é de dragão, me informem aí galera, que eu não tô conseguindo enxergar direito, eu acho que é de um tigre, sei lá, eu acredito que seja de um dragão, mas, enfim, aí ó, pra vocês de novo, ele vem chegando, dá um mortal, esses emojis, lembrando, no lobby ele é uma coisa, já no modo, digamos, em meio a partida, ele funciona de outra forma, geralmente ele faz só essa função final aí, agacha e coloca provavelmente a cabeça, então, né, não muda muita coisa. Esse eu gostei muito, porque pra quem não sabe eu sou um amante de luta, eu gosto muito, então realmente esse emoji eu gostei bastante, ó, vai ser mostrado de novo aí pra vocês, ó, tipo um kickboxer, ó, eu gostei. E galera, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar algumas novidades sobre o RP, lembrando que isso tudo é vazamento confirmado, tá? Todas as informações que eu soltar aqui, sempre eu vou falar pra você se realmente vai chegar aqui no nosso PUBG Mobile ou não, então, quando tiver especulações, eu vou deixar bem claro no início do vídeo, são especulações, mas até hoje eu não trouxe especulações, apenas afirmações confirmando todos os vazamentos, pra quem acompanha meu canal sabe toda a credibilidade que eu tenho em relação a vazamentos. Agora temos aqui no RP uma nostalgia, o RP Season 4, que vocês conhecem, voltando no nosso novo RP Season 17. Essa caixa é aquela caixa que você abre geralmente com os pontinhos do RP pra estar adquirindo um desses itens, tá? Como que funciona? Você vai upando o seu RP e você vai ganhando pontinhos de RP. Com isso você consegue comprar essas caixinhas, abrir e conseguir pegar essas skins, né? Essa caixa eu confesso que tá um pouco interessante, porque tem um UASI ali muito legal, tem uma panela muito legal de gelo que vai ser mostrada aí, e também temos uma AKM aqui pra você que não tem skin de AKM, essa daí é a do Urso, muito prazer, pra você que não conhece a Season 4, seja muito bem-vindo, porque teve muita coisa legalzinha, a roupa do lobo, a roupa da neve, então temos ali, digamos, 3 a 4 materiais que talvez possa chamar sua atenção, temos o avião também, né? O avião que a gente não pode deixar de lembrar, mas como hoje em dia eu acredito que você já joga um tempo, já deve ter muito avião, eu acho que o avião não é algo tão, sabe, relevante assim de momento pra vocês, principalmente nessa caixa com um UASI lindo dessa forma. Paraquedas, bem simplesão, né? Bem simples, daquele jeito que a gente vê o quadradão, geralmente é bem simples, não tem nada de tão grandioso, a panela eu gostei muito mesmo, se fosse o Pavel, ou sei lá, se tivesse algum efeito, mesmo que não fosse o Pavel e tivesse algum efeito, eu acharia muito legal, realmente é uma panela que eu usaria e provavelmente vou usar, vou tentar pegar de qualquer forma, então vamos ver como que vai funcionar o RP mais pra frente, a gente tem alguns vazamentos, assim que sair mais vazamentos eu vou trazer pra vocês, mas fica aí que agora temos uma surpresa pra quem coleciona os RPs, pra quem joga campeonato. Temos os novos títulos do RP, tá? Season 17, 18, 19 e 20 já preparados, temos também, sabe o que? Título da PMGC, que é só pra quem se classificou, então a Seven, e temos ali a Loops que terão esse título exclusivo, temos o de 2021 que todos vocês vão adquirir, então é bem simples, galera, agora que a gente tá chegando no final do vídeo, vocês já viram algumas coisinhas sobre RP, armas upáveis, os vazamentos por completo, eu vou estar trazendo nos próximos dias, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa aquele like gostosinho, compartilha com a galera, e galera, tamo chegando aos 120k, manda seu clã todo se inscrever aí, pede um salve pro próximo vídeo, que eu vou estar soltando no próximo vídeo de vazamentos, beleza? Vou me despedindo por agora, até mais, falows!